Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vou-vos trazer um anelar de floral em que vou usar o pente em gel e as cores vitral da H&M. Espero que gostem! Tchau, tchau! 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 E aí 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 Terminamos assim mais de um Anelarte. Espero que reproduzam, que tenham gostado e me identifiquem nas redes sociais dos vossos trabalhos. E até ao próximo vídeo!